Então galera, como eu não uso chiller, o aquário tem só 130 litros, então a temperatura é um problema aqui, então o que eu fiz, eu ajustei o termostato dele para 28 graus, então consigo um range de 1 grau, 2 nos dias mais quentes, chega a 29, às vezes até 30 graus, e nos dias mais frios ele fica mantendo 28 pelo termostato, nos dias mais quentes aqui eu costumo ligar o ar condicionado, no verão brabo mesmo, uso o ar, e é assim que eu toco ele sem chiller, já há muito tempo, há 4 anos eu venho tocando um aquário sem chiller, então galera, a alimentação dos corais eu faço semanal, a cada 10 dias, eu uso camarão para alimentar, eu pego um pedaço de camarão, camarão sem casca, trituro ele com a tesoura, desligo a circulação e faço a alimentação dos corais, os corais de boca pequena, no caso os SPS, o Anthos, eu jogo só o suco daquele camarão triturado ali né, que vai estar misturado com água do aquário no potinho, e os outros corais, anemo né, os LPS em si, eu coloco os pedacinhos de camarão ali, que vai dar mais ou menos um, dois milímetros, e assim eu faço a alimentação dos corais aqui. o suco eu jogo nos corais de boca pequena, o suco eu jogo nas corais de boca pequena, E aí Os pedaços de camarão eu vou jogando depois nos corais de boca grande. Os pedaços de camarão eu vou jogando. Os pedaços de camarão eu vou jogando.